E aí moçada, mais um vídeo aqui, mais uma vez aqui com o Zoinho Ele hoje já cheguei, já cheguei, ele foi pronto, já encorado Já com medalha pronta aqui, estava fazendo um... Hoje, desde cinco horas da manhã que eu trabalho com gado É? Trabalhador você, graças a Deus Já estou cansado, desde cinco horas da manhã Zói, a gente hoje vai fazer um vídeo aqui que alguns fãs do canal Pediram já há um tempo para a gente fazer, a gente nunca parou para fazer Porque o Igor faz os vídeos de doma lá dos cavalos de vaquejada E aí eu queria que você fizesse um vídeozinho mostrando como é que é o sistema do cavalo de campo Que é o cavalo de pega de boi, né? Porque tudo tem diferença Então... Mas o que acontece? Dá uma mostrada aqui nele, nos arreios direitinho Qual a diferença do cavalo de vaquejada para o cavalo... Depois você vai dar uma montadinha nele na malhada Vai dar uma passadinha, mostrar como é que é a baixa para puxar o boi Essas coisas assim, entendeu? Qual a diferença do cavalo de campo para o cavalo de vaquejada, viu? Tem aquela área de iga é uma, né? É... No caso a minha é outra... Cada que é em sua área... É verdade... Aí ó... Essa rilha aqui é uma cabeçada... Chama cabeçada vaqueira... Cabeçada vaqueira... É... Aqui chama um cabrecho de couro... Um cabrecho de couro, sabe? Sei... Então... A peiteira, né? Diferente da peiteira de quem corre vaquejada... Sim... É diferente... Olha aqui ó... Aqui para que vai servir isso? Para você beber água... Você chega na Caatinga, está trabalhando com boio... Está com sede, acha um tanque... Tirou ele aqui ó... Tirou ele aqui da cela, entendeu? Entendeu? Hum... Chegou ele... Botou no tanque... Bebe água... Bebe água... Se azeite chega para num bar também... Serve para tomar uma cerveja... Para tomar uma cerveja para tudo, né? Nem só no caso para água... É para quem gosta só da água... Bebe só água... Aqui uma corda de laço, né? Isso aqui é para quando pega no mato... É para quando pegar o boi... Laçar... É... Entendeu? Uhum... Para quando pegar o boi laçar... Deixa eu botar aqui... O copo, né? Aqui chama copo do vaqueiro, viu? Esse chucaio também é para... Esse chucaio, Wesley... É para quando pegar aqui... Encaretar... Botar o chucaio nele, né? Uhum... Para que chucaio? Para ele guiar o vaqueiro, né? Eu sei como é... Para você saber mais... Os outros saberem o... No tom do chucaio e no atrás dele, né? É verdade... Aqui a corda de laço... Então aqui ó... A careta eu uso aqui... Aqui a careta... É amarrada aqui... Está vendo? Estou vendo... A careta aí... Aqui ó... Alicate... Um alicate... Que as vezes eu vou correndo com o boio... E ai chega numa cerca de arame... Abre o boi salto... Eu não posso passar... Tiro o alicate daqui... Corto o arame... Passa e... Vou atrás do meu boi... Eu tenho que prender o boi, né? Uhum... Estou obrigado... As vezes cortar uma cerca de arame... Que... Não é nem para cortar... Mas... Na ansiedade de pegar o boi... Na precisão de pegar... Eu sei como é... A gente faz tudo isso... Certo? Certo... Então... Isso aqui ó... Chama... Charé viu? Charé? Charé... O nome disso aqui... É o Charé... Pronto... Aqui pelo outro lado tudo a mesma coisa... É... Mais um detalhe... Por outro lado aqui... Eu estou achando que ele quer mijar... E eu vou mandar ele mijar... E ele mija? Meja... Eu vou para aqui para não viajar... Caralho... Meja... Oxê rapaz... Como? Eu vou rodar... Vai pegar na bicha dele... Para ele mijar não? Não... Querido pegar... Eu vou rodar ele... E ele vai... Mijar... É? Vai... Não vai dar trabalho para mijar... Oxe... É porque... Por que acontece isso? Porque desde de potrinho... Que eu... Ensinava ele mijar... Certo? Ele descia no mato... Rodava ele... Vamos para cá... Mas devido ao meu processo... Com o vaqueiro... Uma vez que você vai acertar ele... Porque você está... Todo isso que você está bebendo... Todo isso que você está feita... Viu? E o cavalo... O que mais precisa é... Que você tem que me afinar o animal mijar... Primeiro da porta... É... Não se acorde... Se você trabalha no campo... Vai embaixo... Vai embaixo... Se ele passar da hora de mijar... O qual que te diz... Para mijar também... Tem que ensinar... Certo? Não é todo cavalo que... Chega esse par... É... Se ele diz... Então pode ficar para ali... Que rumo a... Que rodar ele... Olha aí... Olha aí... Vai galera... Vai... Quer dar mais uma borda? Ou aí... Já dá para mijar? Vai mais uma borda... Ou aí... Já dá para mijar? Talvez... Não custa mais... Vixe... 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 Não... Para trabalhar no campo... Tem que ser assim... Certo? É... Porque... Às vezes ele está agoniado para mijar... Aí... O cara não ensina... Tem animal que você trabalha o dia todinho... E ele não mija... Porque ele não mija... Porque você não ensinou ele a mijar... Não rodou ele dentro de potrinho... E dentro de potrinho... Ele tem que rodar ele... Que é para ele ir aprendendo... Mijar... Aí... Ele mija não me dá trabalho... Agora... Agora... Pega aquele caspeiro e roda aqui... Porque eu quero ver ele mijar... Manda ele mijar... Quero ver... Pronto... Agora eu quero que você dê uma montada nele... Pronto... Já mijou... Não é? Não vai... Sacudir a vista não dele? Ele... Sacudir o quê? Não mijou? Sacuda ele... Porque o dono dele é ele... Ah... Tá bom... Então desculpa aí... O dono dele é... E ele sacuda dele... Galera... Agora o Zoinho vai dar uma montada aqui... Ele vai dar uma... Mostrar como é que ele atende os... Os comandos da rédea também... Dos arreios... Né Zoinho? É... E eu quero que você dê... Um exemplo de... Aqui não tem... Não é catinga... Não é nada... É limpo... Mas é por isso mesmo que eu quero fazer esse vídeo aqui... Que é para a galera ver no limpo mesmo como é que funciona... Eu quero que você simule... Como se fosse baixar para pegar um boi... Entendeu? Sim... Para passar... Para passar... Como é que você... Qual é a artimanha que você usa aí... Para... Para não levar uma... Cacetada... Sei como é... Você sabe fazer a coisa aí... Mas sempre rodando aqui por perto... Para passar... Vê já vem... Qual a maneira... Para trabalhar... Entende a catinga... Aqui... Essa posição aqui... Nessa posição aqui... Viu... Se a vez é um... Se a vez é um pau... Para pegar a sua perna... Você vai ter ele aqui para cima da garba do cavalo... Tem lugar que também é obrigado você passar aqui ó... Ou até de lado né... Do pescoço... Dependendo do... Se a vez é um pau duro... Você vai ter ele aqui ó... Aqui você vai ter ele aqui... Deu? Não sei... Não sei... Se vinha é para pegar mesmo... O cara... Se vinha é para pegar... Tem daqui ó... Entendeu? Entendi... A ver... Arrasta... Arrasta a medalha... Aí... Gol... Roubou aí... Medalha errei... Medalha errei... Medalha errei... É... É... É pena... O que vai fazer para nós substituir medalha... Rapaz... Só... Estou vendo aqui capricho... Capricho vai dar certo... Só estou vendo capricho aqui... É novinho né... É... Novinho... Verdade... Então é o que... A medalha ainda está prestando... Está devagar... Mas ainda está prestando... É... Quando eles acendam... Presto mais... Aí é obrigado... Capricho está bom... Capricho está bom... É... Eu já estou começando... Está de capricho né... Já vai alinhando... É... Pois é galera... A gente está... A gente está... A gente está programando aí... Uma... Uma brincadeira de pega aí... É... O menino está programando... Na verdade não é nem programando... A gente está esperando a oportunidade né... Porque... Saiu um boi aí... Uma coisa aí... Marcar... Infelizmente... Será para ser hoje... É... Era para ter uma pega hoje... Mas não deu certo... Pega um boi ali... Mas o rapaz desistiu... Mas estou com um aqui também... Meu... Aquele lá ainda está saindo? O meu está... Passou até próximo... De um vizinho... Ah não... Aí eu vou reunir os meninos... Para a gente marcar o dia... Para pegar o boi... Para pegar ele... Entendeu? Deve estar lá naquela bolinha de mato... É... Ele está lá naquela parte do Caatinga... Lá em cima... Lá chama... A Vaz da Porca... A Vaz da Porca... A Vaz da Porca... Ele comia cá... Na Vaz da Cotia... Pois é... Pois é gente... Aí... Foi demonstrando um pouquinho... Que a galera estava pedindo... Para mostrar um pouquinho... Como é que funciona... Porque é diferente... E a vaquejada é vaquejada... A vaquejada lá é quarto de milha... É... É um negócio diferenciado... É... Para correr no limpo também né... É verdade... E aqui não... Aqui já é um esporte... Um pouco mais perigoso... Mais perigoso... É... Tem que ter muita atenção... É muito treino... É... E muita destreza... Porque... Se um cabra que nem eu... Do meu tamanho... Malamanhado que nem eu sou... Montar um cavalo desse... Se for entrar no meio da madeira aí... A primeira burduada na testa... Tchau obrigado... E aquele que for mufino... Desista da profissão... Viu... É... Desista da profissão... O que é isso... Isso aqui é problema de coragem... O que é mufino? O vaqueiro que não tem coragem... Que inventa de... Às vezes querer ser vaqueiro... E sentir... Só vai lascar a boca... Só vai lascar a boca... É verdade... Bater num pau... Cair... Um carro tirado de cima da cela... Pau furar... É... Derrubar o cara... O cara vai ficar bestando... Não... Tem que ser bom aqui... Tem que ser... Tem que ser bom e tem que ter coragem... A verdade é essa... A verdade é... Mas eu sou assim ó... Eu venho desde menino... Desde muito pequenino... Cumprindo um belo destino... Que me deu nosso Senhor... Eu nasci pra ser vaqueiro... Do mais forte brasileiro... Só não invejo dinheiro... E nem diplomas de doutor... Oh Divor... Pois é gente ó... É... Mais um vídeo aqui pra vocês... Mostrando um pouquinho aqui... Do medalha aqui... É... E... Agradecendo aí... Pelos quarenta mil né... Quarenta e um mil inscritos... Graças a Deus né... Graças a Deus... Quarenta e um mil inscritos... Graças a Deus... O povo tá metendo o dedo no canal de zoinho... É confuso... No meu não... No canal do Youtube... É... No meu não... Mas tu fala... O canal do zoinho... O canal do zoinho pode ter... Aí tu... Fale o que... Mistura as coisas... Não, não... É o jeito de falar... Mas o povo entende... No canal do Youtube... Do Youtube... Mas pode meter o dedo como que tá... Capeste mesmo... E no canal de xampu também... No canal de xampu... É pra botar o dedo como que tá... Com a desgraça... Pra arregaçar mesmo... Não... É pra... Nós quer ver ele... Estourar no mundo... É verdade... É verdade... É pra não ter paradeiro... É... E aí... Obrigado mesmo... Pelos quarenta e um mil inscritos... E tamo por aí né Wesley... Agora a gente tá fazendo de tudo... Pra sair um vídeo... Todos os dias sair um... Mas... Vamos caprichar... É um pouquinho complicado... É... Porque... Dá trabalho... Às vezes a pessoa pensa... Que é só botar vídeo no Youtube... Não é... Não... É complicado... Entendeu... É complicado... Se... Se você for pra olhar... Até o financeiro... Nem compensa tanto... É mais pelo amor que a gente tem... Não dá pra outro... Não dá pra outro... Não dá pra outro... Depende de tudo isso... Né Wesley... É verdade... É verdade... Às vezes tem gente que pensa... Que às vezes é só através disso aqui... Mas... Não é não... É pelo amor que a gente faz... É... É complicado... Que o povo também gosta... Retribui né... É fazer também... A vontade do povo... O povo fazer a vontade da gente... Que isso aí é que é bom né... É verdade... É que a gente fica satisfeito... De ver os fãs da gente né... Sempre... Ah... Eu quero uma coisa... De tal lugar... De tal estado... De São Paulo... De Rio de Janeiro... De Rondonha... De Recife... De tal lugar... Do mundo... Sempre aparece né... Comentário do povo... Pedido... Graças a Deus... E a gente tem que trabalhar por aí né... É verdade... Fazer... Já que o povo... Quer a gente... A gente quer o povo... Que nós ser o povo... Não é nada... Nós não é nada ser o povo... Não é nada... Por que que nós já está nesses 41 mil... Porque a gente está trabalhando pra isso... E o povo está querendo... É o povo... Ou está apoiando né... É o povo... E eu espero que o povo... Vai cada vez mais né... É verdade... Gostando... E se inscrevendo... Que a coisa... A gente quer ver crescer... Ó galera... O pessoal está pedindo aí... Para a gente fazer uma livezinha... É... Eu e o Zóinho... E o Xampu... Fazendo uma graça... Fazendo... Respondendo as piadas lá... Do povo lá... A gente está organizando... Para qualquer hora dessas... A gente fazer uma boca de noite... Porque... Sempre tem... Como o Zóinho falou... Tem uma coisa para fazer... É... Mas... Se essa semana não rolar... Na outra semana... É certeza... É... Ou no final de semana... A gente fazer uma livezinha aí... Umas duas... Três horas... Só para a gente contar... Um pouco de piada... E... Botar o povo para se inscrever... No canal do Xampu... De Xampu... Pode meter o dedo... Pode meter o dedo... No teu não... No meu não... Valeu gente... Obrigado mesmo... Tamo junto... É nóis... Tchau... 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 Tchau...